Bom dia! Manhã de 1º de janeiro e já desejamos a todos um feliz ano novo para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 366. O ano passado vimos 365 dificuldades e fomos até o livro de Eclesiastes. Esse ano vamos continuar até o Apocalipse, Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 2. Diz assim, do riso disse, está doido e dá alegria, de que serve esta? Como é que é? Do riso está doido e dá alegria, do que serve essa? Será que rir é ruim? Será que dar umas boas gargalhadas é algo negativo na Bíblia? Jesus também disse, ai dos que agora riem, que mais tarde certamente chorarão. Lucas capítulo 6, verso de número 25 e Eclesiastes 3, diz que é melhor ir na casa onde há o choro do que onde há alegria. Afinal de contas, o rir é ruim. Provérbios 17, 22 diz que o riso serve de bom remédio. E Eclesiastes 8, 15 fala também do riso, do gozo, de alegria. Rir é bom ou não é? Vamos à solução. A solução está no outro verso de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 4, que diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tudo tem o seu tempo determinado. E vamos entender quando é que o riso é bom e quando é que o riso não é bom. Bom, quando nós rimos e nos alegramos como resultado de uma vida de gozo, de alegria, ele é bom. Quando nós rimos simplesmente escarnecendo das coisas da vida, ele não é bom. Ele está doido. Quando nós rimos para expressar a nossa felicidade daquilo que Deus nos dá, ele é bom. Mas quando nós rimos acerca do escarnecer dos outros, isso é ruim. Quando nós rimos porque temos um espírito alegre, é bom. Quando nós rimos para ridicularizar outras pessoas, é negativo. Quando nós rimos por uma razão, por mérito daquilo que alcançamos, ele é bom. Uma vitória. Mas quando rimos sem sentido, sem razão de rir, ele é ruim. Bom, fica aí um pensamento para você e você vai entender certamente quando o riso, ou espero que descirna, quando o riso é bom e quando o riso não é bom. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo nesse novo ano. E que se você ainda não subscreveu o nosso canal, que você subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, o segredo é, clique no playlist. Ali você vai encontrar 220 pastas com assuntos variados organizados por pasta. Se for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário no Evangelho de Mateus. E vai subindo Mateus até o Apocalipse, depois de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Além disso, temos a Bíblia lida. Se for nas pastas a Bíblia, você pode ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos também uma pasta com personagens do Antigo Testamento. São 260 personagens, personagens do novo 240. E temos uma nova pasta agora, que fala de 100 dias de oração. Que são as 100 orações da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Não é todas, mas 100 orações para você meditar. E que você comece um ano, orando, buscando a presença de Deus, nesse novo ano que se inicia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.